Não vou me conformar com esse mundo Nem aceitava dor de fé em minha fé Não vou negociar os meus princípios E nem me ver como a sociedade quer Estou fundamentado na palavra Não vou ter pecado, eu vou protestar Meu Deus, conserva o fim nessa geração Sou tão pequeno, mas tu pode pisar Quero ser uma adoração como Davi Quero ouvir tua voz como Samuel Quero ser um valente como Gideão Incontaminável como Daniel Me ensina a viver para ti, Senhor Me ensina a perdoar como José Me ensina a ser paciente como Jó E mesmo que o meu lado não perdeu a sua fé Eu vou, parceira de Deus Não vou, virei minha amareza Mesmo que a igreja só para a desfeição Eu vou, eu vou, eu vou, eu quero Virei satisfeira Não vou, vem da minha verdade Eu vou me consagrar Eu vou me consagrar Eu vou me consagrar Eu vou me consagrar Eu não podes me cruzar Quero ser uma adoração como Davi Quero ouvir tua voz como Samuel Quero ser um valente como Gideão Incontaminável como Daniel Me ensina a viver para ti, Senhor Me ensina a perdoar como José Me ensina a ser paciente como Jó E mesmo que o meu lado não perdeu a sua fé Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou E mesmo que a igreja só para a desfeição Eu vou, eu vou, eu vou me consagrar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou me consagrar Na tua palavra te recorde, eu vou meditar A palavra dos esclarecedores, não vou te acertar Jesus, eu peço, eu peço, eu peço Eu troco, Deus, eu sou do que eu tô de poder A vida está contada, a minha opinião Não é da minha, não é de se achar de um portão Não é da minha solução, Deus, eu peço, eu peço, eu peço, eu peço, eu peço Fazer a diferença, não vou viver minha palestra Mesmo que a igreja sobra a decepção Quero viver em santidade, não vou pegar minha verdade Eu vou me consagrar, eu vou me consagrar E não podes me usar E não podes me usar E não podes me usar